Boa noite para todo o nosso querido Oeste Paulista. Bora falar do novo técnico do Grêmio, então? Bora! Todo mundo curioso para saber sobre o novo professor. Algo me diz que o Kleber Gaúcho gosta de educação financeira. Eu fiquei com essa impressão, viu, Simone? Kleber Gaúcho, que é o novo técnico do Grêmio Prudente, um profissional dessa nova geração, dessa nova escola, ele que tem 49 anos. E dirigiu na Série A3, essa mesma que o Grêmio conseguiu acesso, foi vice-campeão, ele dirigiu o MAC, que caiu nas quartas de final, diante do voto poranguense, aquele também que ganhou do Grêmio Prudente e foi o campeão. Antes disso, ele teve boas campanhas no 15 de Piracicaba, onde conquistou, por exemplo, a Copa Paulista, que começa logo mais e ele agora dirige o Grêmio Prudente nessa competição. Teve sucesso também atuando no futebol de Goiás e também no de Minas Gerais. Então, a gente deseja boa sorte ao profissional, que tem chegada prevista para Presidente Prudente na próxima terça-feira. A gente deseja boa sorte a ele nesse novo ciclo que está só começando, todos os detalhes do nosso ge.globo.tvfronteira. É isso aí, bem-vindo, hein? Música